Oi, oi pessoal, tudo bom? Mais um episódio da nossa série Atravessando Infâncias com livros que falam sobre perdas. As perdas que nós temos nas nossas vidas, como lidamos com elas, momentos difíceis, né? De profundo aprendizado também. E hoje o livro é essa fofura aqui, ó, pequenininho, mas grandioso. Meu amigo Lázaro, de Olavo Virzomiski, ilustrações de Júlio Carvalho, da editora Livros Ilimitados. Então vamos lá, meu amigo Lázaro. Meu amigo Lázaro joga bola comigo. Meu amigo Lázaro sabe ler e conta histórias para mim. Meu amigo Lázaro é o meu melhor amigo. Mora comigo, com a mamãe e com o papai. E ele é bem maior do que eu. Mamãe diz que ele é um moleque, um menino. Às vezes parece um bebezão. Vez por outra, faz birra na hora de comer e vive esquecendo das coisas. Quando lê alguma história para mim, esquece o livro na cozinha. Quando joga a bola comigo, esquece de amarrar o sapato e vai descalço mesmo. Ele esquece, e esquece, e esquece. Mamãe e papai nunca acharam estranho o fato dele esquecer as coisas, até o dia em que ele se esqueceu. Se esqueceu de jogar bola comigo no jardim. Se esqueceu de contar histórias divertidas na cozinha. Ele se esqueceu de mim. Até o dia em que a mamãe e o papai leram uma cartinha dele para mim. Mamãe e papai choraram com a cartinha. Eu não. Eu ri. Ela terminava de um jeito engraçado, por um menino não tão velho assim. Acho que foi o jeito que vovô encontrou para me dizer não se esqueça de mim. E fim. Meu amigo Lázaro. Como falar sobre a perda para uma criança? Diante da perda, viramos todos crianças. Choramos como crianças. Nossos sentimentos afloram. Nos debatemos contra algo que não tem jeito. A eterna ausência de um ente querido. Amado. Querido. Espero que vocês tenham curtido esse livro pequeno. Mas com uma história linda de amor, de afeto, de encontro. Uma história grandiosa. Que nos toca a todos. Como lidar com essas perdas que temos que atravessar nas nossas vidas. Não é? Espero que vocês tenham curtido. E na próxima semana, o último episódio aqui. Dessa nossa temporada de livros que falam sobre perdas. Um beijo pessoal. Tchau, tchau.